Deus nos criou com uma capacidade excepcional de aprender, de crescer, de desenvolver. Deus quer que nós dediquemos as nossas capacidades para o louvor da sua glória. E eu gostaria de dizer que o estudo é uma forma de adorar a Deus. Olá, meu nome é Jorge Noda, vamos falar sobre isso. Como adorar a Deus através do nosso estudo, através da nossa vida intelectual. Nós temos essa passagem no Evangelho que diz Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e com toda a tua capacidade intelectual. Essa é uma versão interessante que eu não tinha percebido antes, porque em outras versões diz assim Com todo o teu entendimento. Eu achei que essa tradução captou uma questão interessante. Deus nos deu capacidade intelectual. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu condições de poder pensar, raciocinar, analisar Criticar, criticar, aprender. E isso nos faz diferentes dos animais. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E esta capacidade é uma capacidade tão excepcional Que quando nós olhamos ao nosso redor, todo o progresso intelectual e científico e espiritual Que nós vemos na experiência humana é fruto desta capacidade que Deus nos deu. E é por isso que Deus quer que nós usemos a capacidade intelectual para o louvor da sua glória. Ele quer que nós possamos aproveitar ao máximo essa capacidade para que o nome dele seja glorificado. Para que através do nosso estudo nós estejamos melhor preparados para servir ao Senhor. Por isso eu gostaria de refletir com vocês sobre isso. Como nós podemos adorar a Deus através do estudo. Em primeiro lugar, é importante nós lembrarmos disso. Nós somos criados para adorar a Deus. E por isso quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais contemplamos a sua glória, Quanto mais nós compreendemos e percebemos a realidade de todos os seus atributos, De toda a sua grandeza, mais a nossa mente é expandida e elasticida para perceber a grandeza de Deus. Isso nos faz melhores adoradores. Porque quanto maior glória contemplamos de Deus, maior desejo nós temos de adorar. Então se existe algo que nós devemos estudar por toda a nossa vida, É a glória de Deus. É a grandeza de Deus. E essa grandeza é especialmente revelada através da sua palavra. Por isso se existe algo que nós precisamos estudar, Isso é a palavra de Deus. Nós temos acesso a muitos conhecimentos, muitas informações, Mas nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, De que não existe nada mais importante do que nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Se você está dedicando tempo para aprender outras coisas, Mas você não está estudando a palavra de Deus, Então eu posso dizer que você está perdendo a maior oportunidade que você tem De uma verdadeira aprendizagem, A maior oportunidade que você tem de alcançar a verdadeira sabedoria, Porque nós temos essa sabedoria aqui revelada nas escrituras, Na palavra de Deus. Seja um estudioso da palavra de Deus. Em segundo lugar, Deus se revelou também através da sua criação. E o fato é que quanto mais nós compreendemos o universo que Deus criou, Mais maravilhados nós ficamos com a grandeza de Deus. Por isso, nós podemos dizer assim, Que aquele que realmente conhece a Deus e ama a Deus, Deve ser um cientista para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz, Os céus proclamam a glória de Deus, O firmamento não se obre em suas mãos. Não há som, nem há palavras, Mas por todo lugar se faz ouvir a sua voz. Nós vimos a sabedoria de Deus, Desde as estrelas e galáxias, Até as moléculas e os átomos, Em tudo nós vimos a sabedoria de Deus. Alguém já disse que fazer ciência, É pensar os pensamentos de Deus depois de Deus. Cientistas ateus não tem esse privilégio, De saber que estão estudando a criação de Deus. Por isso é tão importante que a gente possa usar o tempo que Deus nos dá Para conhecer a sua criação. E a partir daí, adorarmos a Deus com muito maior conhecimento e percepção. Em terceiro lugar, é muito importante que nós possamos estudar As pessoas que Deus ama. As culturas que Deus ama. Porque através disso, nós vamos compreender melhor Quem elas são as suas lutas, os seus desafios. Que também vamos estar preparados para poder compartilhar As verdades da palavra de Deus com essas vidas. Como nós precisamos hoje de cristãos intelectualmente preparados Para lidar com as diversas questões intelectuais Da pesquisa científica, da filosofia, da sociologia, da antropologia, Das diversas áreas do conhecimento humano. Nós devemos compreender porque as pessoas pensam como pensam. Nós devemos tentar entendê-las no seu contexto, Nas suas experiências, expectativas e esperanças. E isso só é possível quando nós dedicamos tempo para estudar essa realidade. É lógico que isso vai exigir de nós tempo. Mas se nós queremos alcançar as pessoas, Nós queremos ser instrumentos nas mãos de Deus Para que elas sejam abençoadas e tocadas pela verdade do Evangelho, Nós devemos estudar, estudar as pessoas, os seus pensamentos, a sua história, Compreender de coração como elas se sentem e como nós podemos, De forma compassiva, compartilhar o Evangelho de Cristo. Por isso nós precisamos também lembrar que é necessário a gente conhecer a realidade do mundo intelectual e do pensamento, Das filosofias, ideologias, para também nos prevenirmos em relação a falsos ensinos, A mentiras destrutivas, porque infelizmente nós vemos muitas pessoas distantes de Deus Que produzem conhecimento destrutivo, Conhecimento que destrói casamentos e famílias e valores E a própria felicidade que existe de nós estarmos dentro da vontade de Deus. Infelizmente nós estamos vendo hoje pessoas que estão numa verdadeira cruzada Para destruir o legado judaico-cristão. Nós vemos pessoas que expressamente dizem Que eles querem uma sociedade onde os valores das escrituras não devem existir mais E eles usam a mídia, usam as redes sociais, usam o poder político, muitas vezes o judiciário E todas as áreas para atacar violentamente aquilo que nós mais prezamos Que é a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho que realmente transforma a vida das pessoas Por isso nós precisamos estudar, estarmos nos preparando cada vez mais E o que eu posso dizer é que a gente não deve ficar intimidado pelo fato de tantas pessoas lerem tantas coisas E conhecerem tantas coisas, nós também devemos conhecer Mas uma coisa muito importante é que nós possamos dedicar a nossa capacidade intelectual Para a glória de Deus Para que a gente possa compreender o que as pessoas pensam Para que a gente possa discernir aquilo que existe de errado, perigoso e destrutivo Para que a gente possa admirar aquilo que é válido, importante e que nós podemos assimilar Para que nós também possamos nos comunicar com as pessoas E possamos também trazer a elas a verdade transformadora do Evangelho Por isso eu gostaria de incentivar você a se tornar um estudioso para a glória de Deus Quantas vezes nós desperdiçamos tanto tempo assistindo filmes e séries Que simplesmente não edificam e não produzem nada significativo em nossas vidas Quantas vezes as pessoas ficam nas redes sociais passando vídeos e assistindo coisas fragmentadas Sem qualquer valor significativo Quantas vezes nós dedicamos nosso tempo para coisas tão vazias Quando nós sabemos que Deus nos criou com essa capacidade intelectual Que pode ser usada para a sua glória As pessoas que mais fizeram diferença Elas estavam lendo o livro Enquanto outros estavam se divertindo As pessoas que mais fizeram diferença Aquelas que estavam de joelhos na presença de Deus Meditando a palavra de Deus Enquanto outras pessoas estavam enchendo a sua mente De coisas infrutíferas, improdutivas E muitas vezes até mesmo destrutivas Você é, de fato, um adorador? Que você possa adorar a Deus através do seu estudo Que você possa ser um estudioso para a glória de Deus Billy Graham, um dos grandes evangelistas do século XX Quando perguntaram para ele Doutor, o que o senhor faria se pudesse voltar no tempo? Ele disse Eu teria me preparado melhor Nós precisamos nos preparar Para sermos instrumentos nas mãos de Deus Por isso, eu gostaria de dizer Seja um estudioso para a glória de Deus Saiba valorizar aquilo que realmente é importante Aquilo que realmente transforma Aquilo que deixa um legado na vida das pessoas Não desperdice o tempo precioso que Deus deu Não enche a sua mente de coisas que não edificam Pelo contrário Que você possa dedicar a sua capacidade intelectual a Deus Como expressão de amor Que você possa dizer Deus, eu te amo E é por isso que eu vou usar Em toda a plenitude A capacidade que o senhor me deu Eu quero usar também A minha capacidade intelectual Para a tua glória Para ser instrumento nas suas mãos Para proclamar a verdade do evangelho Para viver vidas salvas Vidas que experimentem a presença e a alegria do senhor Não somente aqui Mas por toda a eternidade Que você seja um estudioso Para a glória de Deus